Boa noite, empresários e companheiros. Boa noite, queridas companheiras. Pessoal, quero dizer para vocês que eu acho que hoje é um dia muito importante na nossa luta. Nós, hoje, nós não conquistamos aqui muita coisa, mas nós conseguimos que pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal derrotasse uma decisão da Lava Jato, derrotasse uma decisão desta perseguição criminosa que o presidente Lula vem sendo submetido. Eu quero aqui saudar a companheira Arlete, eu quero aqui dar um abraço muito especial do companheiro Renato Simões, companheiro Renato Simões, da nossa Direção Nacional do Partido e do Comitê Lula Livre. Quero dizer para vocês que no momento mais tenso da reunião, quando estava o silêncio na sala, nós ouvimos o nosso Lula Lá, Fabiano, e eu quero em teu nome, cumprimentar todos os companheiros e companheiras que não saiam um dia das ruas. Quero dizer para vocês, pessoal, que hoje, hoje completam 16 meses que o presidente Lula está lá em Curitiba. E durante todos esses dias, companheiros e companheiras, o presidente Lula nunca perdeu a esperança, o companheiro Lula nunca perdeu a certeza de que ele está lá por conta de tudo aquilo que ele representa, pelo seu legado, pela maneira como o nome dele se confunde com a bandeira de esperança para o povo brasileiro. E se o presidente Lula, companheiros e companheiras, que está lá, com seus 73 anos, numa Curitiba fria, numa solitária, não desiste um dia de lutar pela democracia, pela soberania, o que que resta para nós, companheiros e companheiras? Luta! 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 O presidente Lula, o presidente Lula, antes dele ser levado para Curitiba, e eu tive a oportunidade de acompanhar ele na caravana do Nordeste, depois de toda aquela caravana do Sul, e eu estava com ele lá, quando ele foi levado para Curitiba, e eu estive cinco vezes com ele, depois que ele já está lá, o presidente Lula sempre nos dizia onde ele ia. Se alguma coisa acontecesse com ele, ele precisava continuar caminhando pelo Brasil, pelas nossas pernas. E que a maneira que ele tinha para continuar falando com o povo brasileiro, era pela nossa voz. A semana passada, companheiros e companheiras, um grupo de parlamentares fez a caravana da resistência no interior da Bahia, no interior de Sergipe, no interior de Pernambuco. Enquanto nós estamos aqui agora, tem companheiros e companheiras que estão lá em Curitiba. E pelo Brasil afora, todos os dias, existem pessoas que insistem de cabeça erguida a dizer para o Brasil e para o mundo que Lula é inocente, que o Lula é um preso político, e que nós não vamos sair das ruas até que a liberdade do presidente Lula seja conquistada. Nós estamos, companheiros e companheiras, num momento muito importante. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito otimista. E eu acredito que está chegando a hora de nós conquistarmos a liberdade do presidente Lula. A Lava Jato, todos os dias, está sendo desmoralizada. Aquilo que a gente denunciava, que havia um esquema entre o Moro, o Dallagnol, uma coisa perversa, que perseguia ministros, deputados, mas que tinha por objetivo principal atingir o Lula, para permitir que Bolsonaro virasse presidente, e Moro, ministro da Justiça, muitas pessoas achavam que não era possível. Hoje, cada vez mais, as pessoas enxergam. E isto que aconteceu hoje, companheiros e companheiras, foi uma resposta da Lava Jato. Porque nós não sabemos tudo mais que vai aparecer, mas eles sabem. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. E eles sabem que tudo o que eles fizeram vai aparecer, companheiros e companheiras. E é por isso, Alete, que nós fomos surpreendidos hoje. Às vésperas do julgamento do STF, com uma decisão cruel, um pedido que tinha sido feito há um ano atrás, pela Polícia Federal, com um parecer do Ministério Público Federal contrário. O presidente Lula está lá, não há nenhuma necessidade, é uma pena provisória. E a juíza determina que o Lula seja levado para Tremembé, para a polícia do Dória. O Dória posta no Twitter, e já preparam um uniforme, e queriam raspar a cabeça do Lula, para ter uma foto, para humilhar o nosso presidente. Era isso que eles queriam hoje, companheiros e companheiras. Era isso que eles queriam hoje. E a nossa vitória, companheiros e companheiras, ocorreu porque nós conseguimos, hoje, uma mobilização que extrapolou os limites. Companheiros e companheiras, foram 74 parlamentares de 12 partidos que abandonaram a votação da reforma da Previdência e que vieram para o Supremo Tribunal Federal. E menos de meia hora, menos de meia hora depois que nós saímos do Supremo Tribunal Federal, o pleno do Supremo Tribunal Federal, por 10 a 1, decide anular a decisão da juíza e proíbe a Lava Jato de fazer aquilo que eles e o Dória estavam preparando, que era humilhar ainda mais o presidente Lula, porque eles pensam que humilhando o Lula estão humilhando cada um de nós, companheiros e companheiras. Eles pensam que atacam o Lula e vão nos tirar a coragem de lutar, a vontade de continuar nas ruas defendendo a democracia, a soberania, os direitos do povo brasileiro e a liberdade do presidente Lula. O presidente Lula hoje, sinceramente, deve estar com o coração aquecido, porque ele sabe que o povo brasileiro não perde a confiança nele. E ele sabe como todos nós, companheiros e companheiras, como todos nós temos sofrido com ele, e como todos nós estávamos apreensivos, e como todos nós estávamos emocionados, e como muitos de nós choramos quando conseguimos, pelo menos, evitar que o Lula fosse humilhado mais uma vez, porque o presidente Lula já tem sofrido muito, companheiros e companheiras. O presidente Lula já perdeu a dona Marisa, o presidente Lula já perdeu o seu neto, o presidente Lula tem sido submetido a tanta coisa, tudo isso por medo dessa elite perversa que sabe que ele representa a possibilidade de nós voltarmos a governar esse país, derrotarmos esse projeto do ódio, da intolerância, representado pelo Bolsonaro. Nós não queremos só Lula livre, gente. Nós queremos Lula presidente de novo, junto conosco, companheiros e companheiras. Nós não queremos só tirar o Lula de Curitiba. Nós queremos subir aquela rampa com o Lula novamente, para o povo voltar a governar esse país, companheiros e companheiras. E eu quero concluir dizendo para vocês que esse abaixo-assinado é muito importante. Pode parecer um pequeno gesto, uma assinatura de uma pessoa num papel, mas é uma declaração de que nós confiamos no Lula, que nós confiamos na sua inocência, Renato. E nós temos que distribuir esse abaixo-assinado pelo Brasil e pelo mundo, para fazer um grande movimento de massas, para chegar aqui no Supremo Tribunal Federal com milhões de assinaturas. De homens e mulheres que lutam inspirados na coragem do presidente Lula, para dizer em alto bom som, STF, chega! Vocês já foram longe demais. Lula é um preso político. Nós queremos Lula livre, nós não abrimos mão de Lula livre, e nós queremos Lula livre já, companheiros e companheiras. Até a vitória e parabéns a todos pela grande vitória de hoje. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!